Olá, estamos aqui com uma foto antiga da vista panorâmica a partir da Praça Otávio Rocha aqui de Porto Alegre. Então a gente tem uma vista panorâmica da vista da Avenida Otávio Rocha, em Porto Alegre. Essa foto foi tirada na década de 70. Ao fundo aqui, observe. Primeiro vamos ver aí a vista panorâmica aqui da Avenida Otávio Rocha. Aqui nós conseguimos ver aqui, esse prédio alto aqui, é o prédio que ainda existe, tá? O prédio muito alto que tem ali, próximo ao Passo Municipal, próximo ao Mercado Público, em frente ao Mercado Público. Nós vamos ver depois no Google Earth e Google Mapas, esse prédio, tá? Mas então ele aparece aqui nessa foto de 50, tá? Esses edifícios aqui à esquerda, eu não consegui identificar, mas provavelmente devem ainda estar ainda existir, tá? Esses aqui mais altos aqui, esses aqui mais à esquerda aqui, eu não consegui identificar, tá? Observe os carros aí, tá? Esses carros todos aqueles antiguinhos, né? Oldsmobile, né? As luminárias, né? Então, década de 1950. Aqui é uma vista da praça. Ali a gente consegue ver alguma coisinha ali da praça, aqui, tá? E aqui, a grande sacada aqui é... É... O grande valor documental dessa foto aqui, né? É esse hotel aqui à direita, que é o antigo Hotel Carraro, tá? Nós vamos ver ali num trabalho ali que o pessoal da URGS fez aí, né? Pesquisando sobre os hotéis antigos de Porto Alegre. Esse aqui é o antigo Hotel Carraro, tá? Observe o ônibus aqui, tá? Esse banquinho aqui provavelmente deve existir ainda, tá? Esse prédio aqui é mais ao centro, aqui, ó. Estou mostrando aqui, alto. Você pode ver que ali é Renner, né? De linho, né? Esse prédio aqui é o antigo prédio da Renner, tá? Esse prédio, provavelmente nos anos 80, ele deve ter pegado fogo, né? Queimou, tá? Foi um grande desastre aí no centro de Porto Alegre. E depois a Renner construiu um outro edifício aí que a gente vai ver, tá? Então... Essa aqui é a foto antiga, tá? Então, do centro de Porto Alegre. Vista panorâmica aqui da Otávio Rocha. Vamos ver aí como é que está essa região aí agora, né? No Google Earth e Google Maps, tá? Vamos lá. Aqui no Maps, tá? Olha lá, observe lá o prédio, ó. O prédio lá no fundo, lá. É um prédio muito alto, né? Olha lá. Ali está. Tá? Aqui, vocês podem ver que ainda esse Hotel Carrar, hoje é ocupado pelas lojas Riachuelo, tá? Mas ele está um pouquinho diferente, né? Ele foi restaurado, recuperado. Mas ali perdeu aí as janelas, né? Mas parece que é a mesma altura, tá? Só foi alterada a fachada aqui, tá? E aqui, conforme eu mostrei para você aqui, a vista panorâmica da praça aí, tá? Ali, ó, o banquinho aqui, ó. Esse banquinho aí, né? Os bancos ali, né? Permanecem, é? Essa é a vista da praça. Aqui, conforme eu falei para vocês, aqui, ó. Agora, o banheiro, né? Depois do incêndio, construiu um prédio novo, né? Vamos voltar aqui mais para trás um pouquinho, ó. A gente consegue ver aqui o prédio, aquele prédio bem alto no fundo, tá? Vamos ver aqui esse prédiozinho aqui que está em frente ao prédio alto, ali ao centro. A gente não consegue... Provavelmente já foi destruído, tá? A gente não consegue identificar, tá? Só uma visita, a vista local mesmo, para a gente pegar todas as diferenças, tá? E aqui, vamos aqui... Quero mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é um trabalho que foi feito aí pelo pessoal da URGS. Lá? O pessoal deu uma... Fez uma pesquisa aí sobre os hotéis antigos de Porto Alegre, né? Porto Alegre tinha vários hotéis aí, né? Antigos, né? Tampavam as esquinas. Então, aqui está. Esse aqui é o Hotel Carraro, aqui, ó. Está ali o Hotel Carraro, vista Praça Otávio Rocha. Arquivo fotográfico da Faculdade de Arquitetura da URGS, tá? Aqui, ó. Praça Otávio Rocha. Ali o Hotel Carraro. Que nós vimos na foto. E aqui, esse prédio aqui não é o prédio antigo da Renner, tá? Provavelmente, esse aqui foi o prédio antigo da... Esse prédio foi destruído e demolido, né? E construído o prédio da Renner ali, tá? E é o que aparece aqui na nossa foto, aqui, ó. Esse prédio da Renner ali, tá? Então, o Hotel Carraro aqui. Vamos ver aqui no Google Earth. É o que eu consigo ver aqui. O 3D. Aqui nós temos a... Ali nós temos a Praça Otávio Rocha, aqui, ó. Ali, agora funciona aqui, ó. O Hotel Carraro ali, né? Antigo Hotel Carraro. Aqui funciona as lojas Yashuel. Aqui na esquina, a nova loja da Renner. Né? Vamos ali. E aqui está o... Esse prédio antigo. Esse prédio... Bastante alto aqui, né? Eu havia falado que fica aqui no... Frente ao passo municipal. Frente ao mercado público, tá? Vamos botar aqui. Vamos ver aqui se... A gente consegue dar uma olhadinha de perto aqui. Aqui. Vamos tentar ver ele de perto aqui. Aqui é... Esse prédio aqui, ó. E aqui ele... De La Pieve. Tá escrito De La Pieve, né? Vamos mais pra lá. Dá mais uma olhadinha aqui. Olha a altura da criança. Né? Então... Nós vemos... Ali é aquele prédio, tá? Tá difícil de localizar, né? Então, Hotel Carraro. Antiga... Hotel Carraro aqui. Nessa foto antiga. Então, a gente verificou. Deu uma... Uma... Uma verificada geral, né? Então, o valor histórico dessa foto é pela... É... Fato de mostrar ainda o Hotel Carraro, tá? A antiga... A antiga... A prédio das lojas Renner. E... O edifício De La Pieve, tá? E também a Praça Otávio Rocha, tá? E luminárias, né? Da época, da década de 50. Carros, tá? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Vai fazer um confronto... De como era a Avenida Otávio Rocha na década de 50. E como ela se apresenta hoje, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.